E no dia do trabalhador a gente fez questão de trazer um advogado para saber se de fato o trabalhador está com seus direitos garantidos, com as mudanças, as recentes mudanças aqui na nossa legislação brasileira. E por isso nós vamos conversar a partir de agora. Será que com essas mudanças na lei trabalhista tem muito o que se comemorar? Vamos trazer as respostas. Eu recebo aqui no estúdio o advogado Frank Dering, que é o nosso parceiro já. Satisfação Rebele, meu querido Bonifé. Sempre bom estar aqui. Sempre com a sua elegância. Muito bem. Afinal, temos o que comemorar? Eu digo temos porque todos nós somos trabalhadores, né? É bom falar que nasceu o primeiro dia em maio lá nos Estados Unidos a partir da reivindicação de 500 mil trabalhadores na rua de Chicago que não queriam mais passar pelo que vinha passando, excesso de jornada de trabalhos. Então, assim, no Brasil, na nossa nova realidade, eu acho que não temos muito o que comemorar. Então, a academia vem dizendo que até para os que aplicam o direito está sendo difícil compreendê-lo. Então, nós estamos a viver, Tiago, um estado de inseguranças jurídicas. Então, foram algumas inovações trazidas e tudo que é novo nos causa certa repulsa, tanto para o bem ou tanto para o mal. Então, assim, entendo, entendemos nós que a reforma trabalhista foi concebida de uma forma muito prematura. E foram, na nossa ótica, tolhidos algumas garantias, inclusive na Constituição já assegurada há um bom tempo. O desafio, acredito eu, nós estamos cada vez mais vivenciando um mundo mais moderno, mais tecnológico, com a chegada de novas profissões, pessoas que agora trabalham também em suas residências. E aí veio a tal da legislação do home office, para institucionalizar, oficializar essa história toda. Mas o fato é que a nossa legislação trabalhista, ela é cheia de remendos para tentar, de alguma forma, atender a essas necessidades. Só que a gente sabe que, infelizmente, a coisa, quando começa mal, só pode terminar mal. A justificativa é que a lei anterior, a CLT anterior, era de 1941. E ela já não mais vinha atendendo as relações atuais, como o teletrabalho ou o trabalho no home office. Tocando nessa ideia do trabalho home office ou teletrabalho, é uma possibilidade, não é uma possibilidade momentânea, é uma possibilidade que veio para a Arafica de fato, e que esse contrato pode ser muito bem dialogado ou celebrado se a participação de um dado sindicato, entre um empregador e um empregado. Desde que existe um contrato que vai disser lá, ajuda de custo para o uso da energia... Isso foi bom ou foi ruim? Eu entendo que bom. O fato de se terminar, por exemplo, já que você entrou nessa seara, eu vou entrar nessa seara, de terminar, por exemplo, a obrigatoriedade do imposto sindical. Essa questão do imposto sindical, nós entendemos que existe um excesso de sindicatos, mas juntos somos mais fortes, a verdade é essa. Então, não acabou com o sindicato, acabou com a obrigatoriedade da contribuição de um dia de salário por ano, ser destinado ao sindicato, mas o próprio empregado, consciente do seu papel também, inclusive social, ele pode manter-se, sim, filiado e contribuir. É uma opção dele, não há obrigatoriedade. O problema é que o sindicato se transformou num grande negócio, né? Politizados. Então, assim, outra questão que vem à tona, a gravidez, a gestante. A gestante, anteriormente, ela era proibida a trabalhar em locais insalubres. Hoje, a atual legislação, ela diz que é proibida no grau máximo, sim, e no grau médio e mínimo. Ela pode ter acesso, assim, a lei diz que pode. A exceção é que ela deverá apresentar um atestado médico que diga que aquela exposição poderá ocorrer, ocasionar risco, tanto para a integridade física dela, como para esse bebê que há de nascer. Então, assim, isso dificulta, porque nem todo mundo tem acesso à saúde pública, ainda que a Constituição prevaleça com a saúde, a obrigação do Estado e o direito de todos, na utopia da lei. Outra questão, aquele deslocamento que o empregado faz diariamente, da sua residência até o seu local de trabalho, naqueles trabalhos mais distantes, não atendidos pelo transporte público, Tiago, não é mais computado como horas extras, não vai ser mais computado na jornada de trabalho. Outra questão também que toca muito, banco de horas. Banco de horas é uma invenção que permite ao empregador fazer um dado de banco de horas para fazer uma compensação. E anteriormente era através de uma negociação coletiva, porque há uma pareidade de armas. E não vamos falar aqui que o empregador e o empregado, eles têm equivalentes de arma porque o empregador remunera. O empregado está aí para aceitar, né? Não tenho dúvida, bora. O fato é que, como qualquer legislação, ela deve ser sempre analisada e refletida continuamente, para exatamente estar aí, se moldando as reais necessidades, no caso especificamente aqui, do trabalhador brasileiro. Eu sempre entendo que legislar, atualizar as leis anteriores, é sempre vista com bons olhos, desde que ela seja feita com uma certa cautela. O que nós entendemos é que foi prematura. Quando eu falo nós, é academia. São as pessoas que pensam, que estudam a matéria. E nós percebemos que atendeu mais um lado da moeda. Entendo que a lei passada, ela de fato deveria ser alterada. Outra situação é a questão do tempo à disposição. Rapidamente, doutor. O tempo à disposição. Aquele tempo que você gasta para trocar o fardamento, ficar fazendo sua higiene pessoal, não é mais computado. O intervalo entre a jornada, que anteriormente seria no máximo duas, hoje pode ser até 30 minutos. São, na verdade, uma série de detalhes, que na hora de um entreveiro na justiça faz uma diferença, meu amigo. Olha, doutor Frank, satisfação revê-lo. Muito obrigado sempre aqui, se disponibilizou a vir no feriado. Venha sempre com a sua elegância, depois me presta essa gravata, tá bom? Então, abraço, prazer em revê-lo.